Deixa eu agora conversar com o ex-prefeito de São José de Piranhas e pré-candidato a deputado estadual Chico Mendes que ontem realizou um evento um evento na capital João Pessoa reunindo várias lideranças de fato foi o lançamento na capital João Pessoa do seu nome inclusive eu estou vendo aqui pelas imagens várias pessoas estiveram participando desse evento pré-candidato a deputado estadual Chico Mendes seja bem-vindo programa Olho Vivo Rede Diário do Sertão boa tarde boa tarde Petson abraçar a todos os telespectadores da TV Diário do Sertão em toda Paraíba essa cadeia de rádio que nesse momento transmite ao mesmo tempo o programa Olho Vivo abraçar a bancada em nome de Zé Beto e Pesso, claro e a partir de agora quero me colocar à discussão para fazer esse pato-papo estou aqui na capital do estado e de fato ontem nós fizemos o nosso evento que foi o lançamento oficial da nossa pré-candidato em parceria com também cajazeirense marmute e cavalcante cajazeirense teto aí do SIC Prensa então foi lá no lá Tertúlia uma casa de eventos em Água Fria na região do sul de João Pessoa e algo a Fria João Pessoa contou com presenças importantes a representação da chapa majoritária nosso querido Luca Ribeiro futuro vice-governador da Paraíba nosso pré-candidato na chapa do então governador João Azevedo e tudo isso me alegrou muito porque sinceramente Pessoa não esperava uma receptividade tão grande eu acho que quem estiver acompanhando aí pelas redes sociais dá uma ideia o evento foi bem maior do que o evento que nós fizemos em Cajazeiras claro bem maior porque a casa de evento foi uma casa muito grande capacidade para 5 mil pessoas estava completamente lotada e é isso prova e só me dá a certeza nós estamos no caminho certo a minha pré-candidatura a nossa pré-candidatura está sendo bem recebida Paraíba fora inclusive na capital do estado da Paraíba na grande João Pessoa na capital de todos os paraibanos que diga de passagem eu também sou cidadão pessoense Chico eu estou vendo aqui pelas imagens inclusive as pessoas que estão acompanhando está vendo aqui que várias autoridades estiveram presentes a exemplo o deputado federal Wilson Santiago prefeitos de várias regiões incluindo aí o prefeito da cidade de Cubati dentre outros que estiveram presentes aí também como o senhor já denominou também o pré-candidato a vice na chapa de João Azevedo várias autoridades e claro a população da capital João Pessoa Sim, Pedro foi bastante prestigiado nós tivemos aproximadamente dez prefeitos do evento e esse nome de prestígio porque alguns vieram de nós a exemplo de João Batista lá de Barra de São Miguel na revista com Santa Cruz do Capivarino liderança de Campina Grande que nos apoia lá em Campina capitaneada pelo grupo do deputado federal Ricardo Barbosa lideranças de todas as regiões do estado mas especialmente o povo da zona sul de João Pessoa a população estava presente isso é o que é mais importante estão começando a conhecer a história dos estipamentos esse conceito que nós criamos e aí agradecer a imprensa que ajuda a divulgar as nossas ações que divulgou o nosso trabalho lá em São Zé em Porto Prefeito e deixou reconhecido em todo o Norte e Nordeste do Brasil a nossa gestão pela competência pela eficiência pelas boas práticas na gestão pública pela boa otimização e planejamento e ao mesmo tempo a aplicação do recurso público de forma correta aquele dilema né ficamos desconhecidos na parede toda e onde estamos chegando estamos sendo bem recebidos bem acolhidos a nossa pré-candidatura ela já é reconhecida nas 14 regiões do Estado da Paraíba eu tenho perto andado na Paraíba eu tenho procurado conhecer cada região da Paraíba para que eu possa levar para a Assembleia uma proposta diferente de mandato um mandato onde eu conheço a realidade do meu Estado pelas suas regiões pela vocação que cada região tem na economia na cultura na arte na educação a exemplo de Cajaciras e mais do que isso dizer a Paraíba mas dizer a toda Paraíba mesmo que quero ser deputado para ser combativo para ser atuante para fazer um trabalho que dê resposta aos problemas que a sociedade espera que dê solução e as bandeiras de luta sejam bandeiras importantes que as pautas que eu possa defender na Assembleia sejam pautas que fortaleçam a política que valorizam a política que moralizem a política e a gente não tenha na política o que o povo hoje acha que todo político é ladrão que todo político é corrupto que todo político não presta então não me coloca em pé só nesse saco eu não faço parte dessa dessa família de políticos que são do mesmo saco eu sou o cara que me convive fazer essa renovação a renovação que eu fiz em São José Piranhas durante 5 anos e 3 meses a renovação da política que melhora a vida das pessoas a qualidade de vida e o desenvolvimento humano das pessoas onde elas moram a política que eu quero fazer é a que gera emprego e renda e desenvolvimento nas cidades paraibanas eu quero dar minha contribuição com a minha experiência de ex-prefeito São José Piranhas Paraíba Fora levando essa bandeira municipalista e esse exemplo por 223 municípios paraibanas é isso é para isso que serra a política e aqueles que andam se degradando se diminuindo se desmoralizando na imprensa acusando uns aos outros e aí que diga de passagem esses últimos dias a gente viu aí a difamação que fizeram com meu nome ainda bem que foi feito por uma deputada que ela mesmo fala mal do seu esposo ela mesmo diz que seu esposo é corrupto ela mesmo diz que seu esposo usou dinheiro indevido para coisas extra conjugal ela mesma aponta e regulação deixa eu aproveitar Chico aqui do seu esposo deixa eu aproveitar aqui que o senhor está falando sobre isso e é a primeira vez que a gente está com o senhor aqui ao vivo depois dessas declarações a deputada doutora Paula inclusive usou os meus de comunicação eu acho que o senhor já ia entrar nesse assunto dizendo que quando o senhor era prefeito porque o senhor teve que renunciar para esse candidato a deputado Xanó para que o povo que esteja em casa entenda disse que o senhor teve as contas rejeitadas e eu vi que o senhor enviou aqui para os meus de comunicação uma certidão negativa do tribunal de contas comprovando que o senhor não teve nenhuma as contas rejeitadas como é que o senhor vê essas declarações da deputada doutora Paula atachando que Chico Mendes é tem é é um ficha suja olha o que eu posso fazer é orientar sugerir pedir também vou pedir a toda a população paraibana que nos escuta nesse momento entrar no site do tribunal de contas do estado paraíba colocar o meu CPF 526 410 584 dígito 72 e pedir uma certidão e lá vão vai ser impressa essa certidão que todos vão ver que eu não tenho todas as minhas contas foram aprovadas que todas as minhas contas foram aprovadas em unanimidade vão ver que eu não tenho nenhuma ressalva nas minhas contas ao longo desses todos esses anos vão ver também que o tribunal do ministério público da Paraíba deu parecer favorável em contas de Chico Mendes que é uma raridade no Brasil na Paraíba eu acho que de 200 contas uma tem para ser desse é uma raridade parecer favorável do ministério de contas do estado da Paraíba então eu dei meu CPF aí as pessoas vão entrar vão imprimir a certidão vão ver que minhas contas todas foram aprovadas que eu não tenho nenhuma restrição nenhuma ressalva que minhas contas é aprovada em unanimidade que eu não tenho nenhuma multa e nenhuma restrição feito isso a população inteira vai saber que a deputada emitiu que ela levantou calúnia de informação por voto na verdade ela talvez pensasse que eu iria responder a ela com a mesma agressão com a mesma força com o mesmo desrespeito que eu considero até um pouco moral que ela veio me tratando aí na imprensa não respeito a deputada eu espero que ela fique bem com a família dela eu desejo paz pra ela que Deus dê a ela serenidade sabedoria pra ela conduzir a vida dela mas eu não vou entrar nessa vibe eu prometi a minha casazeiras eu prometi a minha paraíba eu não entraria nessa vibe e eu acho que quem tem que responder é a população no dia 2 de outubro Chico Mendes Conrado aqui na bancada na bancada do programa Olho Vivo boa tarde seja bem vinda Conrado que está aqui ouvindo você falar e acompanhando esse entreveiro entre você e a candidata Paula que fazem parte do mesmo grupo que é o grupo que apoia o governador João Azevedo você não acha que essa discussão entre você e Paula esse embate entre você e Paula pode acabar trazendo uma imagem negativa para a campanha do governador João Azevedo não seria a hora de fazer as pazes em nome de um projeto do governador Ricardo Coutinho e do projeto de vocês olha primeiro eu não faço o grupo eu não faço o grupo da deputada porque eu não me junto e nem colaboro e nem participo de um debate político onde os palavrões as agressões pessoais eu faço parte da política onde o debate tem que ser feito elevado na fronteira de cima eu faço parte da política onde o debate tem que ser sobre as pautas e as propostas que a gente tem para Cajazeira e para Paraíba eu quero fazer um debate onde eu posso apontar a solução para os problemas de Cajazeira para os problemas da Paraíba como nós estamos ajudando com o nosso governador João Azevedo a pavimentar três ruas em Cajazeiras e essas ruas estão sendo pavimentadas pelo DR da Paraíba com 100% de recursos do governo do estado da Paraíba repito 100% de recursos do governo do estado da Paraíba eu desafio alguém me dizer que tenha um real que não seja do governo do estado da Paraíba eu estou me proponendo fazer esse debate que dê solução aos problemas que há poucos soluções e não esse debate rasteiro onde é desrespeitoso é imoral Chico é ilegal e não constrói nada eu não entro nisso porque eu posso Chico eu comprei perfeitamente quando eu falei em relação a fazer parte do mesmo grupo era do mesmo grupo que está apoiando a questão de João Azevedo candidato pré-candidato ao governo do estado mas você citou a questão do asfalto aqui na cidade de Cajazeiras que é do recurso estadual que é de recurso estadual mas o próprio governador João Azevedo disse quando estava em Cajazeiras que ele estava atendendo um pedido do prefeito José Aldemi que foi o pedido do calçamento em Paralepim inclusive entrevista aqui no diário do sertão que foi um pedido de José Aldemi é por isso que eu citei que vocês estão dentro do mesmo grupo olha Conrado o pedido foi da sociedade civil organizada que vem pedindo esse asfalto há 15 anos já o pedido é meu que eu sou da base do governo é do povo de Cajazeiras é do deputado Júnior que também pediu é de tantos outros cabeças pensantes é de um conjunto de pessoas que apoia o governo de Cajazeiras então essa obra só tem um dono que é o proprietário da pavimentação de Cajazeiras é o povo de Cajazeiras que recebe do governador João Azevedo recurso do governo do estado da Paraíba dinheiro para a pavimentação de 23 ruas agora eu desafio alguém provar que tem um real que não seja do governo do estado da Paraíba com obra licitada e executada pelo DR da Paraíba então e quando eu digo que eu não faço parte do grupo sou do PSB amigo aliado do governador João mas eu não comando com esse debate imoral desrespeitoso que agride as pessoas que calumia que difama as pessoas que nem as crianças muitas vezes podem ouvir essas pessoas falando porque isso não colabora com a política esse debate só interessa aqueles que querem se eleger confundindo na cabeça do eleitor nesse mesmo debate até já se disse aí que de fato os analfabetos os analfabetos de plantão não sabem o que dizem nem o que querem e aí quem usa essa expressão com o povo de Cajazeira não merece ser tratado com o carinho que obviamente Cajazeira espera de quem lhe representa analfabeto não porque eu acho que o pedreiro que não tem oportunidade de ir para a escola o servente ou o vigia qualquer que seja a profissão que o cara exerça o agricultor que está me ouvindo na zona oral ele não é analfabeto não porque a vida ensina muito e muitas vezes o homem que não tem o ensino médio ou o superior ele é mais sábio do que um político que obviamente só sabe usar as de comunicação para falar palavrões e agredir as pessoas e desrespeitar as famílias de Cajazeiras e chamar até mesmo as pessoas de burro de analfabeto eu quero me solidarizar com todos os Cajazeirenses certa vez que escuta eu confio em cada um desses sábios homens do campo desses sábios homens que não tem um diploma mas tem a experiência de uma vida toda que Deus permite que o homem durante a vida aprenda muito e seja sábio e muitos são sábios e poucos sabem mais do que o homem do que o homem sábio entrega a Deus tudo isso que estão fazendo comigo essas acusações as calúnias as informações sabe por rápido e peço mais uma vez vou repetir Val Ságris e prove pra você mesmo pra sua família e praticamente e pra Paraíba cada deputada no fio olhe lá e vocês vão ver que eu não tenho nenhuma restrição que todas as minhas contas foram aprovadas sem ressalvas que eu não tenho nenhuma multa que eu não tenho nada nada consta no meu currículo nem no Tribunal de Contas do Estado da Paraíba nem no Tribunal de Contas da União terceiro eu gostaria de pedir encarecidamente meu CPF é repito 526 410 484 72 quem é que tem coragem de fazer isso eu estou fazendo publicamente pra toda Paraíba e ao Cristo que estenda os braços pra Cajazeiras eu peço sabedoria pra que eu em Sendelei passe o mandato ao povo voltado pros interesses a Paraíba voltado pros interesses Cajazeiras eu espero poder fazer sim tá posto tá posto a nossa precarmicatura eu espero ser compreendido pela Paraíba eu espero que nossa precarmicatura seja compreendida por Cajazeiras por todo o sertão mas ao mesmo tempo seja um instrumento de transformação social seja usada nosso mandato possa ser usado para ajudar as pessoas onde elas moram no município ao desenvolvimento humano das pessoas a geração de emprego e renda e tudo o que eu fiz em São José Treino como prefeito eu quero fazer pela Paraíba eu peço e digo a Paraíba que estou preparado e sinto pronto pronto mesmo Pedro Conrado Zé Neto aos ouvintes e da televisão TV Diário do Sertão me sinto preparado pra estar deputado a nossa pré-candidatura de deputado estadual está pronta está posta João Pessoa abraçou foi uma multidão de gente ontem à noite aqui fiquei muito feliz estou honrado eu espero que seja o pontapé inicial para uma grande campanha em toda a grande João Pessoa muito obrigado Pedro muito obrigado Conrado obrigado ao público ouvinte da TV Diário do Sertão do sistema de comunicação Diário do Sertão